Olá, fabulous student! Hoje você vai aprender a falar sobre a sua graduação em inglês. Como é que você vai dizer graduação, licenciatura, como é que você diz que você é tecnólogo em alguma coisa e como você explica isso tanto numa entrevista de emprego quanto num currículo. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, é muito importante entender que países diferentes têm sistemas educacionais diferentes e isso quer dizer também que alguns cursos que você tem em um país não existem no outro. E o que isso quer dizer, teacher? Isso quer dizer que por mais que você escreva ali o nome da sua graduação e a sua formação, em vários momentos você vai ter que se explicar por conta de diferenças culturais. Isso é muito importante que você saiba. Agora vamos entender a palavra graduação. Ela em si é Undergraduation. Então essa é a palavra para graduação. Cursos e programas de graduação são Undergraduation Programs. E uma pessoa que está cursando, fazendo um curso de graduação, ou seja, um graduando, é um Undergraduate. Mas e se você não é mais um Undergraduate? E se você já for formado em alguma coisa, formada em alguma coisa, como é que fica? Vamos começar com os Bacharelados. De forma geral, você pode dizer Você pode substituir o verbo I have pelo verbo earn no passado. O que é earn? É ganhar por merecimento. Essas duas frases querem dizer que você é formado, que você tem o bacharelado nessas áreas. Agora quando a gente fala de currículo, a gente tem aquela sopa de letrinhas que são aquelas siglas para você descrever o seu bacharelado. De forma geral, elas vão ser subdivididas em duas áreas. BA, que é Bachelor of Arts. And BSE, que é Bachelor of Science. Dentro de BA você tem as ciências humanas. Então você escreveria no currículo E uma coisa interessante, a administração de empresas também é de humanas. Então entra aqui como BA in Business Administration. Agora se a gente estiver falando de ciências exatas e muitas das biológicas, a gente vai falar BSE, que é o Bachelor of Science. Então a gente teria BSE in Engineering, BSE in Chemistry, BSE in Physics, BSE in Biology. Existem alguns bacharelados que você pode até especificar com uma sigla diferente. Por exemplo, BSE, o que será que é isso? Bachelor of Veterinary Sciences, que é o bacharelado em veterinária. Para você falar de engenharia, pode ser um BSE in Engineering, mas também pode ser um BE, um Bachelor of Engineering. Lembra de administração de empresas? Ao invés de falar BA in Business Administration, você também pode falar BBA, Bachelor of Business Administration. Agora o famoso tecnólogo. Uma maneira bem simples de falar que você é tecnólogo em alguma coisa é colocar o BTECH, Bachelor of Technology in... E aí você coloca aqui em que é a sua graduação. Bachelor of Technology in Information Technology, por exemplo, em tecnologia da informação. E quando chega nos médicos, a gente tem uma sigla diferentona que é MD, Medical Doctor. Mas teacher, cadê os teachers maravilhosos que é por causa de todos esses professores incríveis que a gente está aqui arrasando no mundo? Muita calma nesse momento, porque tem duas coisinhas que você precisa saber sobre licenciatura. A maneira mais fácil de descrever licenciatura, e que na minha experiência é compreendida por várias culturas, é você falar que você tem um Teaching Degree. Então, por exemplo, Agora o segundo ponto é o seguinte, em alguns países não existe essa separação de bacharelado e licenciatura para algumas áreas. Então, se você fala que você tem um Bachelor, I have a Bachelor in Math, já subentende-se que você pode ensinar matemática nas escolas. É por isso que eu digo que é muito importante a gente entender que existem sistemas de educação diferentes no mundo. Agora eu vou resumir e trazer uma surpresinha aqui no final, que é uma outra maneira de você falar de forma genérica sobre a sua graduação. Então, lembrando, a gente vai dizer Em alguns países como o Canadá e os Estados Unidos, eles também têm uma outra forma de falar sobre a graduação, que é uma forma adicional. Você pode usar todas que eu te expliquei até o momento, ou essas duas aqui. Como é que funciona? Você pode usar o verbo to major. To major é se formar. I majored in History. Eu me formei em História. Quando você estuda em universidades em que você tem um Major, que é uma área geral, e um Minor, que é uma área de concentração, e aí vai depender do sistema educacional do local, você pode utilizar essa segunda palavrinha que eu acabei de falar, que é Minor. Então, por exemplo, você pode falar I majored in Communications and I minored in Social Media. Então, eu me formei em Comunicações e eu também estudei Social Media. Uma coisa interessante é que em alguns países, o Major e o Minor não precisam estar relacionados. Então, você vai ver que tem pessoas que majoram em Communications, ela se formou em Comunicações, e tem um Minor em Basketball. Ela também estudou e aprendeu sobre basquete, então ela pode ser Basketball Coach, pode ser treinadora ou treinadora de basquete. É por isso que eu falo e é por isso que eu insisto. É muito importante você saber que existem, sim, sistemas de educação diferentes, e que em alguns momentos você vai ter que se explicar e falar, por exemplo, como é que funciona o sistema educacional brasileiro. Me conta nos comentários, como é que ficaria a sua graduação em English? See ya!